Olá pessoal, bom dia! Hoje aqui no canal Música Criativa eu vou ensinar a vocês a preparar um recheio de morango para bolo. Então, primeira coisa, eu vou pegar os morangos, eu vou tirar essas folhinhas aqui e vou tirar esse miolinho verde aqui, que ele é duro, tá? Eu vou deixar ele desse jeito aqui, assim, vou colocar todos no escorredor, vou lavar bem e vou colocar de molho, quantas vezes for necessário, eu vou trocando a água do molho porque o morango ele vai soltar muita terra e depois disso é que a gente vai colocar o açúcar para ele começar a soltar o líquido. Então, primeira coisa, lavar todos os morangos. Aqui na minha preparação eu vou usar duas telhinhas morangos de molho e vocês podem ver aqui na água o tanto de sujeira que sai. Por isso que é necessário trocar várias águas porque olha como a água está escura, olha quanta sujeira está saindo desses morangos. Morangos lavados, já escorridos, vou colocar numa panela e vou cobrir com açúcar. Vou jogar açúcar por cima de todos eles. Vou fazer isso e vou deixar ficar um tempinho assim até que comece a aparecer um líquido no fundo, que é a própria água do morango que ele vai saindo. Eu coloco essa quantia que ele é meia de olho, é mais para que dê para cobrir assim os morangos. Vou deixar uns 10 minutinhos e depois eu vou levar para o fogo. Agora já começou a formar um líquido no fundo da panela, olhando aqui. Agora eu vou deixar a panela em fogo médio, fogo abaixo de preferência até que os morangos comecem a amolecer. Quando os morangos começarem a amolecer, eu vou tirar daqui da panela, só o morango. Vou colocando aqui numa peneirinha. E eu vou deixar a calda apurando mais, até que ela fique bem grossinha quando ela comece a fazer bolhas. Então agora eu tiro todos os morangos, vou colocando aqui. Essa calda aqui eu não descarto, tá? Esse é o ponto certo da calda. Ela já está começando a fazer as bolhas. A gente passa a colher aqui na panela, ela vai fazendo um barulhinho. Agora eu vou passar pela peneira para tirar aquelas sementinhas do morango. Aqui já tem os meus morangos. A calda já passada na peneira. E agora eu reservo para mais na frente já colocar no bolo. Os morangos menores eu vou usar no recheio do bolo, os maiores eu vou usar para fazer a decoração. Oi pessoal, hoje é dia de bolo de chocolate com recheio de morango e cobertura de super brigadeiro aqui no canal Multicreativa. Os ingredientes do meu bolo. Eu tenho aqui já quatro claras batidas em neve. As quatro gemas aqui passadas já na peneira para tirar a pele. Os ovos tem que estar em temperatura ambiente. Duas xícaras de farinha de trigo. Uma xícara de chocolate em pó. Não pode ser achocolatado. A gente não gosta de fazer propaganda, mas é chocolate em pó. Duas xícaras de açúcar, também já peneirado. Uma xícara de leite. Uma colher de sopa de fermento. E uma colher de café, só um pouquinho, de bicarbonato de sódio. Gente, esse bolo não leva manteiga. Então eu vou começar aqui a preparação. No caso vocês começam separando as gemas, assim do jeito que eu fiz. Batendo as claras em neve. Agora eu coloco o açúcar aqui numa tigela bem grande. Eu vou juntar as gemas e vou bater bastante. Vou colocar as gemas aqui na minha tigela. Agora eu vou bater bastante. Vai ficar um creme. A gema vai mudar de cor. Conforme a gente vai batendo, ela vai clarear bastante. Então, bater bastante até ela ficar um creme bem homogêneo, amarelo bem varinho. Bate bastante. Daqui a aparência já ficou com uma consistência cremosa, né? Bem firme. Agora eu vou adicionar o chocolate e eu vou adicionar o leite. Lembrando que o leite não pode ser gelado. O chocolate já está aqui dentro. Agora eu vou colocar o leite. Eu vou misturar. Agora eu não começo, né? Pra ele começar a incorporar. E depois eu ainda posso continuar batendo. Pronto. Eu já bati o chocolate com o leite, né? O açúcar e as gemas. Vocês podem ver que está cheio de bolhinhas aqui. São bolhas de ar. Que indicam que a massa está airada mesmo. Que a massa está leve. Até essa altura o bolo pode ser batido. Os ingredientes que entram a seguir agora já não podem mais ser batidos. Tem que ser misturados com delicadeza. Farinha de trigo, fermento, o bicarbonato e as claras batidas. Agora não pode mais bater o bolo. Agora misturar com bastante delicadeza. Sempre com movimentos fazendo assim. De baixo para cima. Sempre de baixo para cima. Pra evitar que estoure as bolhas de ar. Eu já tenho aqui a farinha, o fermento e o bicarbonato. E agora com muito cuidado e muita paciência. Sempre trazendo a massa de baixo para cima. Estou misturando até que não tenha mais nenhum traço de farinha. Que ela esteja toda incorporada na massa. Por último eu coloco as claras. Eu aproveitei agora também, já liguei o forno. Forno médio, 200 graus. Vou deixar ele aquecendo bem antes de colocar o bolo. Por último agora acrescentei as claras em neve. E eu vou misturar também movimentos delicados. De baixo para cima. Até ela ficar toda homogênea na massa. A massa já está feita. Cheia de bolinhas de ar. Que significa que meu bolo vai ficar leve. Vai crescer bastante. Agora eu vou colocar aqui numa forma. Que não pode ter buraco no meio. Porque esse bolo ele vai ser recheado. Eu passei manteiga na forma toda. E depois eu passei farinha. Porvir com farinha. Coloco o bolo para cá. Ele vai ficar no forno agora. Por cerca de uns 35 minutos. O bolo já na forma. Pronto para ir ao forno. Como eu falei para vocês. Ele deve ficar pronto em mais ou menos 35 minutos. Ele não vai ficar um bolo duro. Ele fica bem levinho. Até parece que ele vai ficar cru no meio. Mas ele é assim mesmo. Conforme ele for esfriando. Ele vai ficar um pouco mais sequinho. Mas não se assustem se ele ficar bastante leve. É assim mesmo. Para o recheio e cobertura do meu bolo. Além dos morangos. Eu vou fazer um brigadeiro. Aqui nessa panela eu coloquei. Duas colheres de sopa de manteiga. Duas caixas de leite condensado. E aqui tem dois tabletes de chocolate meio amargo. Aqueles tabletes de 170 gramas. Então eu vou misturar tudo. Fogo baixo. Mexendo sempre. Até um ponto de brigadeiro mole. Eu não quero aquele ponto bem firme de brigadeiro. Porque quando ele... Na hora que ele esfriar. Ele vai endurecer bastante. E eu quero uma consistência relativamente cremosa. 32 minutos depois. Eu acabo de tirar o meu bolo do forno. Ou agora eu vou ter que deixar ele esfriar completamente. Eu vou tirar ele daqui da assadeira. Eu vou colocar em cima de um prato. De alguma coisa. E vou cortar ele no meio. Para poder fazer o recheio. Então o primeiro passo agora. É deixar ele esfriar completamente. Quero mostrar para vocês aqui. Que só com o calor do forno. O chocolate já começou a derreter aqui dentro do leite condensado. Mas eu só vou fazer esse brigadeiro aqui. Na hora que o bolo já estiver frio. Para que ele não fique duro demais. A esfria começa a endurecer. Aí a cobertura fica feia. Já desenformei meu bolo. Ficou bem fofinho. Aqui eu coloquei uma folha de papel manteiga. E ela está também untada com manteiga. Porque eu vou ter que cortar esse bolo agora. Deixa eu mostrar aqui com uma faca. Vou ter que achar a metade dele aqui. E eu vou cortar. Essa parte aqui de cima. Eu vou ter que colocar aqui em cima do papel manteiga. Eu passei a manteiga. Para que ele não grude no papel. Esse tipo de coisa a gente só vai poder fazer com o bolo completamente limpo. Já cortei o bolo ao meio. E eu gosto sempre de cavar um pouquinho esse miolo aqui. Para que o recheio, ele sempre tenha tendência de vir para o meio do bolo. E não ficar fugindo tanto pela lateral. Eu peguei um pouquinho da calda de morango. E eu fui jogando só um pouquinho por cima. Nada de molhar demais. Porque senão o bolo vai ficar muito mole. Agora que eu vou preparar o meu brigadeiro. Eu fiz o meu brigadeiro aqui. Ele parece ter uma consistência mole, né pessoal? Mas ele vai endurecer um pouquinho. E eu também não quero que ele fique muito duro. Muito tipo puxa, puxa. Esse meu bolo, ele já tem uma massa, né? Como vocês podem ver aqui, a massa dele é bem molhadinha. É bem úmida. Ele é bem fofinho. Então eu não quero que a cobertura seja uma cobertura dura. Uma cobertura molenga. Eu quero excesso de fofura aqui em todos os sentidos. Então conforme ele for esfriando, ele já vai pegar uma consistência um pouquinho mais grossa. Quando a gente vê que, conforme a gente vai passando a colher assim, ele já vai... Tipo daqui uns 15 minutos mais ou menos, eu já vou ter uma consistência legal já pra colocar na cobertura do bolo. Agora passaram-se uns 20 minutos mais ou menos, que hoje tá bastante frio aqui, então ele esfriou mais rápido. Ele tá com uma consistência, olha, quando a gente passa a colher, aparece o fundo já da panela. Lembrando que o forno, o fogo tá desligado, só com a temperatura, né? Ele foi esfriando e ele já pegou uma consistência mais grossinha. Eu já passei aqui, nessa metade que tá aqui no prato, já coloquei uma camada de chocolate. E agora eu vou distribuir os morangos aqui em cima. Lembrando de reservar os maiores, os mais bonitos, a gente deixa pra fazer a decoração do bolo. E a mão tá bem limpinha, tá bem lavadinha. Mão de quem fica na cozinha o dia inteiro, gente, vive limpinha, a mão vive molhada. Então, a gente vai distribuindo. Vou deixar uma meia dúzia, mais ou menos, deles pra fazer a decoração. E a gente vai distribuir de uma maneira, eu tô tentando colocar de uma maneira assim, mais uniforme, pra que todo mundo, quando for se servir, pegue pelo menos um pedacinho de morango. Esse aqui que tem uma desmachada, eu vou colocar aqui no meio. Então, é assim, gente. A gente vai distribuindo tudo. Eu vou terminar de fazer e eu já mostro o resultado. Já tô terminando aqui de colocar os meus moranguinhos. Agora eu vou pegar aquela outra parte do bolo, com o maior cuidado do mundo agora, né? Pra ela não se quebrar. E eu vou colocar aqui em cima. Já coloquei a outra metade aqui em cima, tá? Joguei um pouco da calda do morango, também molhei bem. Aí eu faço assim, pessoal. Eu pego as costas de uma colher e vou passando aqui, porque isso vai ajudar que ela entre bem na massa, tá? Pra massa pegar esse azedinho. A massa tem o doce do chocolate e o azedinho do morango. Agora eu vou pegar o restante daqui do meu brigadeiro e vou jogar esse bolo já coberto com o brigadeiro. Depois eu vou acertar essas laterais aqui. Eu vou passar uma faca pra poder esconder essas... Onde tá o encontro, né? De uma camada com a outra. Agora eu vou colocar os morangos, né? Na decoração. Talvez eu jogue ainda um pouquinho da calda. Está pronto. Eu coloquei o morango, joguei só um pouquinho de calda em cima, só pra dar uma corzinha. E o que sobrou de morango eu coloquei aqui na lateral. O legal desse bolo é que ele pode ir pra geladeira e ele não vai ficar duro porque não tem manteiga na massa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha receita de hoje. Deixo aqui um convite pra vocês fazerem uma visita no meu canal. É só aqui embaixo clicar em Multicreativa. Lá tem outras receitas legais. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, estão convidadas a se inscrever no canal. E qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa um recadinho e na medida do possível eu vou respondendo. Tá ok? Muito obrigada pela sua visita. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.